Então vamos entrando agora em Summoner's Drift pra ir pra grande final do Sub-Lol, o primeiro split de 2024 anunciado nos céus mais uma vez Pain Loud, Loud contra Pain, é tudo sobre isso todos os caminhos levaram a hoje, então, tá valendo! I think we just got Skuddle, uh-huh Luke, I don't know, we can fight him, Luke, stay Yeah, 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 yeah Luke, Jin? Lantan? Lantan? He's dead, he's dead, he's dead, he's dead I stun? He's dead, he's dead, he's dead, he's dead Nice guys! Let's get a Drake, ok? That's it, I don't wanna just drop, ok? Ready to include He's dead, ready to shoot Okay, reset,对 He's dead, yeah, flexion, I'm kill Gonna be fight next, okay? Slow lizer, slow kudo Azer come in to all, guys! I'll be back on, try You guys have city's? I don't have, okay? I can stun this guy, I can stun this, shoot, shoot! We can fight this, we can fight Listen to T Listen, listen, we can win, we can win Play together, play together Relax… I won The Flash Vamos lá, vamos lá. Você pode ir agora ou não? Nós podemos começar, galera. Nós podemos atirar, galera. Nós podemos atirar, galera. Eu acho que nós devemos ir, galera. Vamos lá, galera. Veja para o final e o flash. Vocês podem parar? Eu vou usar o hotel, ok? Finalmente, finalmente. Lico, Lico, Lico. Lico, Lico. Lico, Lico. Parece ruim, ok? Eles conseguem o botão, ok? Eles conseguem. Podemos atirar? Sim, sim. Cuidado. Eu estou morto. É, é GG. Eu não quero jogar assim contra esses caras, mano. Eu quero jogar com o engage tendo tools, tá ligado? Eu quero jogar pra frente. Eu juro. Eu odeio jogar assim contra esses caras. Rodei, rodei. Rodei da rede. Também acho. É isso, meus amigos. Vem com a gente. Então até agora, Laude 1. Pain Game 0. Então, tá na hora de mais um jogo e... Tá valendo! Sejuani aqui. Eu quero o match, ok? Talia está um pouquinho melhor que eu, tá? Eu tenho no smite, ok? Talia aqui, Kaká. Talia aqui. Quero ir, Dinho. Estou olhando. Estou procurando. Sejuani primeiro? Sejuani, Sejuani. Sejuani primeiro. Eu quero ganhar, eu acho. Sejuani está morto. Renekton, Renekton. Renekton, Renekton, Renekton. Tira a sua volta, ok? Tira a sua volta. Eu não acho que é bom pra lutar. Você pode olhar pra esse cara? Eu não acho que eu não. Você pode atirar? Ah, super. Nice. Mano, esses caras usados. Não tem medo de dar counter, velho. Se vocês estão ali, nós podemos lutar, ok? Eu estou procurando. Talia ult. Eu posso entrar, Talia. Olha na frente, galera. Veja na frente, galera. Olha na frente. Olha, Renekton! Renekton, Renekton! Sejuani, Sejuani. Voltou a volta, ok? Tira a frente. Você pode olhar pra lutar, você pode olhar pra lutar. Olha na frente. Olha a frente. Olha, olha a frente. Ela tem zonas. Espera, espera. É. Talia não tem flash. Eu acho que você pode ganhar, galera. Eu quero ver, mano. Você pode ir com Talia? Eu quero ir com Talia. Eu quero ir com Talia. Tem HP, tem HP, Zeri Tá todo mundo lojando Sai, sai, sai 1 versus 3 Talia ult Care for Rell combo 1 vez Lando, Lando, Lando Ok, eu tenho 3 Drakes 1v1, eu vou cá, eu vou cá WQ Tá ali eu vou cá, eu vou cá Nice, nice, nice Ok, nice jump É bom, é bom É bom Eu vou cá, eu vou cá Talia, Talia Talia, Talia Nice, gente GG Zeri não morre Não morrem juntos, ok? Cuidado, Lando, Flas Eu estou bem, eu estou bem, eu não flas Sai, sai, sai Kite para trás Zeri não ulti, Zeri não ulti Zeri, perde o ulti, Zeri, perde o ulti Zeri, ganha, ganha Talia, Talia, Talia Olha lá, olha lá Eu tenho GA, eu tenho GA Cuidado, cuidado Eu posso, 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 eu posso... Vem com a gente Boa Let's go Vem com a gente até agora, loud 1 PENGAMING também 1 Tá na hora de desempatar E tá valendo Valendo Viego pode estar no meu T Viego pode estar no meu T Viego está aqui Viego está aqui Viego está aqui Ele usou o W, tá? Ele usou o W, eu não tenho nada Vou dar de novo Eu acho que dá para ter esse time Eu estou de red Prole Tu tem 8, né? Dá aí, dá aí, dá aí Dá aí, dá aí no chão Matei aqui Vexe, comece, comece, comece Vocês, eu posso, eu posso, eu posso, pôr Só eu vou Eu vou Eu vou, ok? Oh, agora você vai Não tem flash, não tem flash Não tem flash Azir, Azir, Azir Azir, Azir Não tem flash Eu sou, eu tenho Divide, vai, vem Eu estou vim, eu estou vim Eu fico, eu estou vim, matched Vigido, Veto, Veto Vários Ok, ok, vire Minha, eles vire Agora eles me engancam Viver, vire Viver Viver, viego Eu tenho Zeddy, galera! Eu peguei, Zeddy, 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 Zeddy! Zeddy, Zeddy, Zeddy! Vem a f***! E não mais, mulher! Um batom, um batom, um batom, um batom, um batom! Olha aqui. Caiu de volta uma vez. Nós podemos focar no Drake. Pule o Drake, caca, pule o Drake. Eu pulo. Caca, pode ser com minha bomba também. Não, 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 não. Caiu de volta, caiu de volta. Cuidado, Kuri. Ah, talvez eu estou morto. Você pode vencer? Eu acho que vocês podem vencer. Olha aqui! Olha aqui, Zeddy! Sai, Zeddy! Taitão! Espera, 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 nós vamos fazer! 1 HP, 1 HP, Taitão! Tá bom acité! Não, 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 não. Isso! P******O! P******a, P******o! P******a, P******a, P*********a! P******a, P******a, P******. P******a, P******a. Então, P******a, 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 P******a. Podemos ver o outro patrôle? Espera, espera. Peloquem abaixo, pessoal. Eu estou procurando, eu estou procurando. Ele está morto, ele está morto. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Mais 10 segundos, galera. Olha, 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 olha. Eu tenho Veigo, eu tenho Veigo. Eu não estou errando, eu não estou errando. Veio, Veio, Veio. Veio, 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 Veio. Veio, 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 Veio. Mais um hit. Usa a Zonyas, moleque ruim. Usa a Zonyas, ruim. Usa a Zonyas. Usa. Olha essa coisa feia aqui. Olha essa coisa feia. Vem cá, Veio, que tu tá entregando teu time. Vem cá, vem cá. Entrega! Entrega essa porra! Tô aqui, cara! Então, meus amigos, vem com a gente pro jogo de número 4 dessa grande final entre Pain e Laude, porque... tá... valendo! Jax feels so much time pressure too. Jax feels so much time pressure too. I'm going, I'm going, I'm here. I'm going. Nice, guys. You guys can kill now. Okay? Nice, guys! Nice! Look at this Jax, look at this Jax. I can go to Jax too. Drake almost dying, guys. You guys can kill or not? Uh-huh, he's dead, he's dead. I'm going, I'm going, I'm going. Really, we can fight. We are looking for a fight, we can fight. Are the Drake? We can kill all, we can kill all. We can kill all, we can kill all. We'll Nash after them. Kill Poppy and go Nash. Kill Poppy and go Nash. I reset and go. We go Nash anyway, we go Nash anyway. Nice, guys, nice, guys. Jax uses Flash? No, no, no. He just lag. They want to engage, okay? I'm going. Can you rotate Titan? Just back, just back. Look Jax, 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 Jax! I die, guys. I can't go, guys. I can't go, guys. Try to back, guys, try to back. P, 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 P. It's not good, guys. Not good. Baros Vonish, but no Flash. Ok. Não tem muito o que fazer pô, Cacá tá lavado, só vazos, só vazos. Ai, morri. Ai, enviado. Arrastei, arrastei. É tudo ok, Alissa aqui. Não perde a banana. Podemos acertar? Ah, acertar mais, acertar mais. Ok, galera. Aham. Ah, você pode ult? Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Ah, stop up. Jax, tá aí, tá aí. Jax, tá aí. Jax, tá aí, Jax, tá aí. Ah, eu morro, Jax, Jax, Jax. Nós devemos olhar pra gage também. Aí não, Cacá. Agora dá pra topar. Eu vou ulti. Ok. Olha isso, Alistar. Você pode ulti? Calista ulti? Ah, talvez. Alistar ulti. Eu tenho flash, ok? Olha, Alistar ulti. Jax, 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 Jax. 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 Jax, Jax não摔 elsali. Jax, 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 Jax. Só transforma o top pick. Ele vem com a gente com o céu vermelho abrindo a carnificia que vai ouvir desse jogo. Pela última vez do primeiro spli the再 E na verdade, o Ok. . Podemos começar tudo. Eu pego, ok? Por causa do 2p praio. Eu acho que eles tentarem de lutar. Eu tenho um inimigo atrás. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não posso ir, ok? Eu vou continuar fazendo drake. Continua, continua. GSP8, eu vou te dar ruim. Eu vou te dar bot, eu vou te dar bot. Eu tenho uma flash. Agora eu acho que eles podem dar B. Meu Deus do céu. Eu vou te dar bot. Não tem flash na Nautil. Nautil, Nautil. Nautil, Nautil. Nautil, Nautil, Nautil. Eu vou te dar bot, ok? Eu vou te dar bot. Não precisa de kill ele, não precisa de kill ele. Eu vou te dar bot. Reksa devem se desistir. Eu estou aqui, eu estou aqui. Ok, Jax, ok? Eu estou aqui, pessoal. Be cuidado, eu não tenho flash. Eu vou te dar bot. Fica, 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 Fica. Ele está baixo, pessoal. É ruim. Não é bom. Dá pra gente olhar aqui, não, Kaká? Ele roubaram? Dá pra olhar o Azir também, mas ele tem zonas. Eles não vão olhar, mano. Ah, eles vão ver. Eles vão ver. Vamos tentar terminar. Vocês podem voltar, não? Luque, Sejuani, hit front. Aguaneus, W. Sejuani, Sejuani, kill Sejuani. Sejuani, Ize. Fogo, Sejuani, kill Sejuani. Nashe, 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 Nashe. Pegue o Nashe. Ah, tão perto. Olha aqui, olha aqui. Podemos lutar mais? Jhin, Jhin, já está pronto. Não, 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 não. Jax? Eu estou fora, ok? Não, não, não. Não, não, não. Põe ele. 2 e 500. Baros, não. 2 e 500. Tudo bem, tudo bem. Agora! Look, Sejuani... We can fight. Eu block his kill. Iblock Sejuani kill. Kill Sejuani, guys. Sejuani, Nashe, Nashe. Sejuani e Nashe. Sejuani, Nashe. Eu can flick Azir, ok? Look, 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 look. Jack, Jack, Jack! Careful, careful Azir combo, guys. Azir no E, Azir no E. Black, back, 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 back! No, not bad, not bad, guys. Back, 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 back. Back, 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 back. Go, go, on this guy, go on this guy. I will tote Azir, guys. Kill Jax, please. Dn HP! Jax, die. Batam 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 Ah eu moro Eu perdi a HP então eu estou atrás Ah olha 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 Bom damage, lentamente Volte no time, voltando Frontline, careful Kill Izer, você pode? Eu posso não teelar, eu posso não teelar, eu posso não teelar Eu estou teelando agora, não é bem Eu estou morto Você pode me matar? Não, não, não Tietan, não pode me matar DG DG? Não sei DG Ai car**** velho, car**** velho, sério que raiva Car**** velho Car**** velho